e acelera acelera o carro motorista olha as pedras lá em cima lá e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Cláudio Alcântara motorista eu te convido a conhecer a Serra da Mangabeira nós já fizemos vários vídeos não sei quantas vezes já passei aqui e quantas vezes eu fico admirado com tanta beleza essa Bahia tem eu acho que a gente tem que valorizar muito o nosso Brasil nosso Nordeste acho que ao baiano aos baianos ao povo baiano ele tem que se orgulhar de tanta beleza que vem da Bahia essa historinha de ah que eu vou lá nos Estados Unidos quando tiver de férias ah que eu vou lá no em Miami que eu vou lá não sei aonde em outro país aí aqui na BR 242 do KM 467 Serra da Mangabeira olha que maravilha é isso aqui ó isso é Brasil tá Brasil linda Bahia o eu acho que as pessoas tem que se orgulhar demais desse nosso Nordeste igual tem o nosso Pernambuco ali na Serra da Rússia ali quer conhecer o Brasil vale na Chapada Diamantina aqui em Lençóis para você ver o que é beleza natural o que é é fantástico essa Bahia eu fico acho que o o o baiano ele tem muito orgulho de de da cidade dele do do da onde ele onde ele nasceu porque eu vou te falar tem que ter orgulho mesmo que é muito bonito lapidado na maioria por Deus né a não ser essa pista que nós estamos passando tudo lá e olha só que maravilha só olha só que espetáculo de lugar se não é privilegiado sabe a gente tem que ter muito orgulho desse 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 país nós temos a faca e o queijo na mão pena que tem os rato que vai tirando mas Deus é mais uma hora eles vão aprender que o Brasil é nosso né olha que maravilha não dá para se surpreender a cada dia eu não sei quantas vezes já passei aqui e a cada dia que eu que passo eu fico maravilhado com tanta beleza com tanta maravilha claro é aqui tem muito acidente tem tem muito acidente mas a gente não tem que ver só a parte ruim das coisas não inclusive tá aqui um dia esse aqui ó não a gente não tem que ver só as coisas ruins e eu não tô aqui para contar coisas ruins aqui para contar essa história bela dessa Bahia linda aqui ó a você baiana eu vou falar você parabéns não porque a sua cidade é maravilhosa olha isso gente olha isso é fantástico não é parece que você tá no no gran cano do sei lá de um outro outro país aí né mas isso aqui ó às vezes a gente não valoriza o que a gente tem né olha só que Bahia linda um pedaço da Bahia né porque isso aqui ó você não viu ainda lá lençóis a chapada diamantino é tem muro de pedra lá no painácio você vê só é fantástico alguns vídeos eu já até mostrei no passado mas olha eu não canso de mostrar essa beleza que é isso daqui o nosso nordeste ele é maravilhoso o nordestino ele com pouco que deus deu o que falta aqui o que falta de água sobra de de emoção sobra é de vontade de de querer fazer de querer melhorar de querer saber a pessoa é eu vive com muito orgulho sabe eu a gente a vez você tá aí num prédio de não sei quantos andares e a pessoa vive aqui ó e no meio dessas pedras ali embaixo debaixo de uma é numa casa bem humilde e eu vou falar para você muitos deles tem mais orgulho tem mais é satisfação tem mais prazer do que às vezes a pessoa lá no trigésimo não sei quantos andar num condomínio que para entrar alguém tem que deixar até um pedaço da mão lá para saber se é melhor pessoa sabe então isso é é magnífico eu fico eu sou muito orgulhoso desse nosso brasil desse nosso nordeste não só porque eu sou nordestino porque minha mãe é goiana meu avô é pernambuco pelo lado de bezerros perto do meu amigo Wilson Paiva e claro eu tenho uma quedinha pela Bahia sou maravilhado pelo pernambuco você vê a serra da russa coisa mais linda serra da russa então assim o pernambuco ele é maravilhoso ali você quem vai ali no piauí também se você vê ali antes de você chegar ali no no guaturiano do lado direito que que é aquilo aquilo é lapidado por deus sabe então são coisas que a gente tem que 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 dá a devida atenção e tem que respeitar e agradecer muito a deus por essa por essa por esse essa essas imagens essas paisagens que nós temos no nosso brasil muito rico muito bonito parabéns ao povo baiano sintam-se orgulhosos porque é de se orgulhar é sensacional você tá aqui igual eu estou aqui mesmo trabalhando dentro de um caminhão atrás aqui desse guidom mesmo assim eu fico assim ó é com os olhos brilhando de tanto ver tanta magnitude tanta maravilha que eu tô vendo aqui é espetáculo você que ainda não conhece chapada diamantina lá na 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 nossa dianteira daqui depois de se abre ali e aqui a serra da mangabeira onde às vezes a gente fica aqui puxando o grão puxando o aratu puxando o farelo puxando o milho para o pernambuco por o nordeste em peso e às vezes a gente esquece de de que a gente somos privilegiados de ter essa paisagem nós motoristas temos essa privilégio dessa paisagem maravilhosa magnífica do nosso escritório aqui atrás desse volante obrigado meu deus por poder compartilhar conosco essa maravilha que é esse brasil esse 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 mundo que o senhor pode nos proporcionar é magnífico muito obrigado meu deus por nos dar essa oportunidade beleza te acalma que eu tenho um plano motorista br242 km 463 daqui a pouco ali na lagoa do dionísio daqui a pouco ali seabra daqui a pouco ali itaberaba daqui a pouco ali paraguaçu e vamos que vamos beleza fica com essa imagem aí da minha amiga da minha amiga ana lá da europa que também trabalha num dafe tá num dafe ela e o maridão atrás de um guidão ali na europa mostrando também as imagens para nós ana truque pai truque minha querida ana minha querida parte também parte chipre também que mostrando é bem parecido alguns lugares que eles mostram assim ó claro que vamos puxar a sardinha para o nosso lado porque igual isso aqui não tem né cara igual essa bahia igual esse brasil não tem sinceramente é fantástico manuel meu amigo manuel é lá de rua barbosa ele sabe do que eu tô falando porque sente na ver é de arrupiar eu tô arrupiado de poder falar isso para vocês sinceramente até me emociono de ver tanta maravilha tanta beleza e não é exagero tá é que é é fantástico obrigado meu deus obrigado ao povo baiano obrigado ao povo nordestino por poder sempre fazer a diferença mesmo com um pouco que tem fazendo o melhor com que tem de melhor parabéns vocês merecem o que o que melhor sinceramente muito obrigado para poder compartilhar isso conosco beleza já calma que eu tenho um plano motorista eu aqui atrás do guidão e você aí assistindo nossos vídeos muito obrigado pelo carinho sinta-se abraçado com o cláudio alcântara valeu gente maria sônia meu meu time no obzerro já passou muito aqui meu pai provavelmente não conhece não conhece essa região que ele é do ceará mas conhece a serra do tianguá freixeirinha a pra viva igual meu amigo é anderson lá de pacajus então assim esse esse vídeo é para vocês nossos queridos nordestinos e a você sulista que não conhece tá aí para você conhecer um pouco do nosso nordeste um pouco da nossa querida e linda bahia valeu forte abraço até o próximo vídeo olha a onça motorista valeu valeu